Música A alimentação é muito importante em vários aspectos da nossa vida, mas quando o foco são os rins, a tensão deve ser redobrada para se obter um bom controle. Vários estudos mostram que nutrientes podem aumentar ou diminuir a recorrência desses cálculos. Então é importante que o paciente saiba, antes de procurar um nutricionista, que tipo de cálculo ele forma, porque dependendo desse tipo vai ser uma orientação nutricional diferente. Como sempre, é importante que a dieta seja individualizada, mas algumas recomendações que nós podemos adiantar para as pessoas que têm cálculo de oxalato de cálcio são as seguintes. Primeiro, é garantir a sua ingestão de cálcio diária. Consumir uma boa quantidade de leite, de queijo, de iogurte, porque ao contrário do que várias pessoas pensam, ela na verdade diminui a recorrência de cálculo. Segundo, tomar 2 a 3 litros de líquidos por dia, também é importante. E terceiro, diminuir o consumo de sal, de alimentos muito salgados, podem diminuir a chance de recorrência desses cálculos. E terceiro, diminuir o consumo de sal, de alimentos muito salgados, podem diminuir a chance de recorrência desses cálculos. E terceiro, diminuir o consumo de sal, de alimentos muito salgados, podem diminuir a chance de recorrência desses cálculos.